Olha só, em Presidente Prudente, a Polícia Militar desativou cinco bases de atendimento na cidade. Você viu que a Fernanda Belo está por lá, ela está no Parque do Povo e conversa com a gente ao vivo. Esse posto aí também foi desativado ou está funcionando, Fernanda? Bom dia pra você. Também foi desativado, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha só, a unidade de atendimento da Polícia Militar aqui no Parque do Povo, que a gente conhece em Presidente Prudente como uma área de lazer, o pessoal vem pra caminhar, passear. Como a gente pode observar, olha, não tem nenhuma identificação mais. Ela foi desativada e é uma das cinco que foram desativadas. As outras ficam nos bairros Vila Real, Secap, Jardim Itatiaia e Brasil Novo. Agora ficarão em funcionamento apenas duas unidades. Lá na Praça 9 de Julho, que fica no centro, e a outra no Parque São Judas Tadeu. Essas unidades, então, funcionam pra atender ocorrências, fazer ocorrências, registros de boletim de ocorrências de acidentes de trânsito sem vítima e também dar orientações à população. Hoje, mais cedo pela manhã, a gente conversou com a população aqui em Prudente. Veja só o que eles falaram. Eu acho ruim porque a localização, principalmente aqui no Parque do Povo, onde várias pessoas geralmente passam, correm, crianças, família. Então, acho super importante ter um posto policial pra segurança do pessoal em si mesmo, né? Vai faltar segurança aqui. Devia ter mais postos também. No meu entendimento, isso deveria ser preservado pra que a população possa continuar utilizando com segurança esses espaços públicos. Se tirar esse ponto daqui do que tem a policial, eu acho que é errado. Porque tem muitas casas aqui que precisam. Eu acho que eu preciso. Olha só, segundo a polícia militar, essas bases foram desativadas por uma reestruturação interna, que tem o objetivo, então, de reforçar o policiamento nas ruas, através, por exemplo, de rondas. A prefeitura informou que ainda não sabe o que vai fazer com esses prédios, já que esses prédios agora desativados são da prefeitura. Eu volto com você aí no estúdio, Casa Grande. É um ponto importante que você tocou a destinação desses prédios, justamente porque, se não tiver cuidado, não tiver acompanhamento e segurança, esses locais aí podem servir aí, ser alvo de vandalismo, que a gente sabe que acontece em toda a cidade. Por isso, é importante dar uma destinação correta. Pra quem não sabe, esse ponto que a Fernanda Belo está, é muito próximo a um dos pontos de internet gratuita, ali no Parque do Povo. Então, a concentração de pessoas é muito grande, não só durante o dia. Quem passa lá por volta de 10, 11 horas da noite, até meia-noite, observa a grande quantidade de pessoas sentadas ali pra usar a internet gratuita. Ou seja, tem que ficar atento também na questão das seguranças que ficam aí durante a madrugada nesse local. Obrigado pelas informações. Fernanda Belo falando ao vivo de Presidente Prudente.